E aí 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 No internet Vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão digitar aqui, ó Autodesk, tá? Autodesk.com.br Aí Não sei se vocês sabem, mas Autodesk, ela tem uma opção de você Se cadastrar como aluno Ou professor, e tem até três anos De licença gratuita, né? Então, aqui, ó Você vem aqui, ó, avaliações gratuitas Clica aqui Aí vocês vão Vocês tem que ter uma Aqui, ó, autocad Clica aqui no autocad Ó Aí aqui, ó Vocês vão fazer o seguinte, ó Vai clicar aqui Vamos ver se tem a opção de estudante Autocad Próximo Você vai usar o programa Um estudante Ou professor Tá vendo? Aí ele vai falar pra você Pra Pro fórum educacional Então, aí ele vai te direcionar Qual que é o problema, pessoal De usar o autocad Mais novo, né? O autocad Mais novo O problema, assim Ele exige muito da máquina, né? Você tem que ter uma máquina relativamente Boa, né? Então, às vezes Nem todo mundo consegue Então E quando você baixa Aqui o autocad Quer ver? Eu vou entrar aqui Cadê? Cadê? Aqui, ó Deixa eu entrar aqui Aqui, ó Você vai entrar, tá? Entrar Aí aqui, ó Entrar Tem que ter uma conta criada, tá? Então Eu vou entrar aqui Com a minha conta Quem não tem, tá? Deixa eu voltar aqui, ó Já cria, tá? Aqui, ó Novo Nota Desk Aí vocês É que nem como se fosse Criar um e-mail Bem simples, tá? Pra vocês terem uma Uma conta, ó Clica aqui, ó Criar uma conta No caso, como eu já tenho, né? Então Beleza Aí, pra você instalar o autocad É O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, ó Ó Clica aqui no autocad Ele pede pra fazer download, né? Você tem que escolher a opção, né? Qual que é o problema? Ele só permite baixar até 3 Se eu não me engano, 3 ou 4 anos anteriores, né? Então, se a gente tá em 2020 Você consegue baixar 2021, 20, 19, 18 Então, você só vai conseguir baixar até a versão 2018, tá? Então, às vezes fica um pouco A gente fica um pouco limitado, né? Por causa do Como eu disse, né? Do computador Então, aqui ó Estudante, professor Não sei por que ele tá falando isso O que a gente pode fazer, tá? Eu vou Eu vou Eu tenho aqui uma versão do CAD Eu tenho duas versões, tá? Eu tenho uma versão aqui Que é o autocad 2013, tá bom? O autocad 2013 Ele é uma versão que roda em qualquer computador, tá? Se você tiver um computador de 2010 pra cá Ele roda tranquilamente, tá? Essa versão aqui é a versão genérica, né? E eu vou depois passar pra vocês Vou colocar no link aqui no chat A versão 2010 Que é a versão educacional, né? Até 2011, o Autodesk O que ela fazia? Ela Ela Disponibilizava uma versão educativa do Do autocad, né? Ou seja, era um autocad específico pra 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 fins didáticos, né? Aí ela cortou Ela mudou pela licença, né? Você instala o autocad normal Aí tem a licença comercial e a licença A licença educacional Mas naquela época, até 2011 O software era específico pra O tipo que você queria, né? Comercial ou educacional Aí quando você instalava o autocad educacional Ficava bem grande aqui no No título aqui, ó Versão estudante E quando você imprimia Ele marcava uma Uma marca d'água, sabe? Um timbre dizendo Versão educacional Então ele tinha essa Essa restrição Então o que que eu vou fazer? Eu vou postar aqui No No Google Drive Essas duas É a versão 2010, tá? E a outra que eu queria mostrar pra vocês É aqui, ó Vocês podem entrar nesse site aqui, ó Chamado www.forshared.com Tá? Aqui Tem todas as versões do Do autocad, tá? Qualquer versão que vocês quiserem Então vocês digitam aqui, por exemplo, ó Autocad 2015 A galera A galera já coloca aqui A versão, tá? Aí é só você Clicar aqui E entrar, tá? Aí pra baixar Você tem que ter conta no Facebook, tá? Ele pede pra O Forshare Ele pede pra linkar com o Facebook Se você não tiver o Facebook Ele não Não deixa baixar, tá? Aí você clica aqui Baixar grátis Aí você entra pro Facebook E instala, tá? Ou se não Você pode fazer o quê? Você pode criar uma conta também Aqui no Forshare Também não Aqui é o Inscrever-se, tá? Uma coisa, pessoal Importante Versão em autocad Tá? Sempre usa Em inglês, tá bom? Não usa A versão em português A versão em português O problema é que os comandos Você tem que digitar em português E aí complica Tá? A maioria das pessoas Que trabalham com CAD Prefere usar comando As teclas Então, por exemplo L de line Que vocês aprenderam no semestre passado L de line Audio offset E de erase Pra apagar Comandos básicos aqui Os comandos principais Digita o comando E vai tranquilo O autocad Tá em português Começa a ter conflito, né? Por exemplo Se você digitar E No autocad Em inglês É erase Apagar Agora o E No autocad Em português É esticar Então você já Se confunde Por exemplo O T aqui no CAD É Text, né? Lá no No autocad Português Também é texto Mas a maioria dos comandos Não são iguais As teclas, tá? Então Quando você instalar O autocad Procure sempre Sempre, né? Pela versão Em 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 inglês Tá? A versão em inglês Beleza? É Se você tem alguma dúvida Para perguntar Até aqui eu posso continuar Não, tranquilo, professor Professor, deixa eu perguntar uma coisa Deixa eu perguntar Pode falar Aí o senhor puxou o PDF Para o autocad Certo? Essa planta aqui Está falando? Isso É A planta da professora Tânia O senhor puxou para Importou para o autocad E aí nós vamos fazer Uma planta igual do lado É isso? É Vocês vão fazer Na verdade É assim Ficou mudo Ou é impressão minha? Não É Ficou mudo Não estou ouvindo ele não Caiu, eu acho Hoje está Está difícil, hein? Estão me ouvindo, pessoal? Agora sim Tá Então Às vezes cai aqui Então voltando Vocês vão ter uma 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 disciplina Que vocês vão desenhar a mão Na prancheta, né? Eu acho que é fácil Você ser com a professora Tânia E aí vocês vão desenhar Tudo que vocês fizerem na prancheta Vocês vão fazer no CAD Né? E aí A segunda etapa É fazer a reforma Do Do apartamento Então Vocês vão desenhar um apartamento Aqui bonitinho Beleza? E aí depois vocês vão fazer A reforma O que é a reforma? Fazer a planta de layout Colocar os móveis Né? Colocar os móveis Fazer a paginação Colocar as texturas As hachuras E depois fazer uma planta Com a É Se vocês quiserem A planta de reforma Que seria assim Modificar alguma parede Colocar Algum drywall Alguma divisória Alguma coisa simples Entendeu? E além de fazer As peças gráficas O que seriam as peças gráficas? Os cortes É Fachado Que é Apartamento Mas os cortes Do apartamento Né? A gente vai fazer Dois cortes Tá? E Qual é a minha ideia Com vocês? A minha ideia Com vocês É fazer tudo Né? É Desenhar tudo Isso aqui E também Dar algumas dicas a mais Como Configurar a cota Configurar a impressão Fazer o PDF E outras dicas também Tá? Então Vamos fazer Uma demonstração Beleza? Pra vocês já irem Se habituando Tá bom? Então assim Vou abrir um arquivo novo Aqui no card Você pode clicar no mais Aqui Tá? Então A primeira coisa Que você tem que fazer Vamos recapitular Tá? A forma que eu trabalho Beleza? Então a primeira coisa É configurar A unidade de medida Que você vai trabalhar Né? Se você vai desenhar Em metros Em centímetros Em milímetros Você tem que falar Pro card Qual que é a unidade Pra trabalhar Então o que você faz? Você vai digitar O N De units Também Aqui ó Units Ó Units Tá? Vai clicar aqui E aqui ó Tem essa opção Das medidas Aqui tem milímetros No caso Eu vou desenhar Em metros Né? Aqui ó Métodos Tá? E outra coisa Importante A precisão O que é a precisão? É quantas casas Depois da vir No caso de vocês Duas casas Tá bom Né? Ó 0,00 Dá um ok Beleza Ó O arquivo já tá Configurado Né? Aí a próxima A próxima parte É você salvar Né? Pra você salvar o arquivo Salvar o projeto Você vai clicar aqui ó Ó No disquetinho com lápis Tá? Ou vai digitar Save as Salvar como Tá? Ó Ó O simbolozinho No disquetinho Clicou aqui Aí você dá o nome Né? Deixa eu salvar aqui Ó Então eu vou salvar aqui ó Como Por exemplo Projeto Apartamento Vai ser Colocar esse seu nome Bruno Tá? Uma coisa importante Pessoal O AutoCAD Ele tem essa Frescura aqui né? Que é a questão Da versão Do 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 programa Então aqui é 2020 Né? Se a gente clicar aqui ó Ele dá pra você Alguns Alguns Formatos de arquivo Né? Então vamos lá Vamos Passo a passo Basicamente Nós temos Três tipos de arquivos A gente tem o DWG Tá vendo aqui ó DWG Ó Tudo DWG Né? A gente vai ter O DXF Tá vendo aqui ó DXF E a gente vai ter O DWT Né? Qual que é a diferença Entre Entre eles aqui? Né? Deixa eu ver aqui no No CAD aqui ó Pra vocês entenderem Eu gosto de usar o CAD Com o PowerPoint Ó Então o que que a gente faz aqui? A gente tem três tipos de 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 arquivos né? Três formatos De CAD né? Que a gente fala Né? Primeiro É o DWG Né? Ele é o que? Ele é A versão Oficial Da empresa Né? Que no caso é A Auto Né? É a versão Opa DWG É a versão oficial A segunda O segundo formato É o DXF Né? O que que é o DXF? É a versão genérica A versão genérica A versão global Né? E a terceira É o DWT Né? Que é o que? A versão de Template Né? O T é de Template Então Qual a diferença Entre os três? 90% Dos casos Vocês vão usar A versão DWG Né? Pessoal que trabalha Nos escritórios Que trabalham Nas consultoras Você sempre vai trabalhar Com esse formato Aqui Né? O formato DXF Ele é um formato De Como eu posso dizer? De Comunicação Entre o AutoCAD E outros programas Por exemplo Imagina que você Quer pegar sua planta E jogar Por exemplo Num programa Que faz modelagem 3D Por exemplo O SketchUp O Revit O 3ds Max O Blender Vários programas Que mexem com Maquete eletrônica Então você vai salvar O seu arquivo Em DXF E vai importar No programa Né? O arquivo DXF Tá? A maioria Desses programas Já Já Contemplam O DWG Mas só que tem programas Que não Não tem o formato Né? Porque para a empresa Poder Aceitar o DWG Ela tem que pagar Direito autoral Para o Autodesk Então fica mais caro O programa Então programas Que são gratuitos Geralmente Não aceitam O DWG Aceitam o DXF Tá? Então isso daqui Já é uma dica Valiosa para vocês Que muitas vezes A galera fala Pô, instalei um programinha lá Achei legal Mas não aceita DWG Só Só para você prestar atenção Às vezes ele não aceita DWG Mas provavelmente Ele vai aceitar O DXF Tá? Beleza? E outra coisa O DWT Ele é um arquivo template O que é um arquivo template? É um arquivo modelo Aquele arquivo que você Tem Estudado Todas as Os padrões Do seu projeto Cor Bloco Layer Tipo de linha Tamanho das folhas Então Esse arquivo É chamado de DWT Tá? Mas também pode ser DWG Na verdade assim Eu nunca usei esse DWT Ele existe aqui Mas a galera Não costuma usar muito não Tá? E outra coisa Qual que é a diferença Entre o DWG Né? A principal diferença Ele fala Beleza professor Você tem o DWG Para que tem o O DXF? Né? Qual que é a diferença Entre Entre os dois? Né? Se eu tenho um E tenho outro A diferença pessoal É que O DWG Ele é um arquivo Muito mais leve Do que o DXF Né? Se você pegar A mesma planta E só vai em DWG O DWG Ele é mais leve Chega a ser até Dez vezes A diferença De tamanho de arquivo Tá? Então aqui Se você pegar Um arquivo O DWG Pode ser até Pode ser até Dez vezes mais leve Que o DXF Pra vocês terem uma ideia Tá? Ó Pode ser até dez vezes mais leve Quer ver? Vamos fazer um teste aqui Ó Esse arquivo aqui Tá em DWG Né? Então Vamos lá Vamos voltar a salvar Aqui Clicar no disque Aí eu vou salvar Aqui Vou salvar aqui Na No DWG Vou salvar aqui Ó É Planta Planta Tá? Aí aqui ó Eu vou colocar É A versão aqui 2018 mesmo Tá? DWG Vou salvar Beleza Salvou Eu vou pegar Esse mesmo arquivo E vou salvar ele Como DXF Mesmo arquivo Eu vou vir aqui ó AutoCAD 2018 DWG Eu vou colocar aqui ó AutoCAD 2018 DXF E vou salvar Também Ó Salvei Tá? Tá? Aí eu vou vir aqui na pasta downloads ó Pra vocês verem A diferença Ó Eu não sei se dá pra Se vocês conseguem ver aí ó Mas ó O arquivo DXF ó Olha o tamanho dele ó 710kbytes A planta Em DWG ó 145 Tá vendo? Olha a diferença Se a gente pegar aqui a calculadora Só pra ter uma ideia Você vai pegar aqui ó Vai dividir ó Só pra gente ter uma noção 709 Dividido por 145 Ó 5 né Arredondando ó Então ó Nesse caso aqui ó O Arquivo DWG Ele tá 5 vezes mais leve Que o DXF Tá? Então Nem preciso perguntar pra vocês né Qual que é Qual que vocês sempre vão trabalhar Vocês sempre vão trabalhar com O DWG Tá? De vez em quando Vocês vão usar o DXF Como eu falei Pra fazer a A interface com Com outro programa Tá? Mas Via de regra É sempre o DWG Tá? Então beleza É Então essa é a primeira dica né Então vamos lá Eu vou anotando aqui as dicas Aí vocês anotem Do lado pessoal Tá? É Ou depois eu Depois tá? Mas eu acho interessante Vocês anotarem Pra vocês já memorizarem Então vamos lá A primeira dica né Como eu falei Vou criar aqui um texto Tá? Primeira dica aqui ó Como eu falei né A primeira dica É Você Dicas Então a primeira dica É você o que? Configurar A unidade Do desenho né No caso Comando Comando Units Tá? Units Tá? Essa é a primeira dica Beleza? A segunda dica É você salvar O arquivo Em DWG Isso é meio óbvio né DWG Assim que Iniciar O projeto Tá? Aí aqui vem a terceira dica Tá? A terceira dica É configurar Nas opções A versão do CAD Tá? Por quê? Eu vou explicar Porque o AutoCAD Pessoal Ele é chatinho Com essa questão aqui ó Ela é Os anos Tá vendo? Então você tem aqui ó Mais recente Qual que é? 2018 2013 2010 2007 2004 2000 E R14 Que é bem antigo lá Da década de 90 Né? Então o que acontece? Um Um DWG Um arquivo salvo No AutoCAD novo Ele não vai abrir No AutoCAD antigo Por exemplo ó Eu vou fazer um teste aqui Pra vocês ó Eu tenho uma versão aqui Bem antiga Que é o AutoCAD de 2007 Até título de curiosidade Olha como era o CAD Há 14 anos atrás Beleza pessoal? Vocês estão me ouvindo aí? Se vocês tiverem alguma dúvida Estamos por aqui ainda Ó Aqui ó Olha como era o CAD antigamente Ó Era bem diferente Tá vendo aqui ó Esse aqui é o formato Que a gente chama Clássico Clássico né? Que não tinha os botões Como aqui ó Deixa eu só emparelhar Pra vocês verem Ó Tá vendo? Antigamente O CAD Não tinha os botões em cima Ele era só nas laterais Né? Ó Essa interface aqui É chamada de clássico Interface clássica né? Essa daqui É a mais recente Ó Também tem uns botões grandes Ó Né? Desde 2014 Não tem mais essa versão No clássico Dá pra configurar Mas Até o CAD de 2014 Ele já vinha Dessa forma aqui ó Mais simples né? Aí a partir de 2015 Mudou O CAD vem com essa cara aqui ó Né? Por quê? O foco é os botões Né? Ele fica mais intuitivo Fica mais fácil de você De você Apertar os botões Tá? De você dar os comandos Mas ó A título de curiosidade ó Eu vou salvar o arquivo aqui Como 2018 Né? Ó 2018 Vou fechar o arquivo Aí olha só Se eu tentar abrir No AutoCAD Mais antigo Esse aqui é o 2007 Olha o que vai acontecer ó File Open Ó A planta tá aqui Ó Tá vendo? Ele dá uma mensagem De alerta Dizendo ó Esse arquivo Não pode ser aberto Porque ele foi criado Numa versão mais recente Do CAD Tá vendo? Aí ele fala pra você ó É Faça o download Do True Converge Que hoje é o True View Pra poder fazer a A conversão Então no caso O que vocês tem que fazer? Né? Você tem que salvar o CAD É aconselhável Você salvar o CAD Sempre numa versão Mais antiga Do Da que você tá trabalhando Né? Então por exemplo Ó Você tá trabalhando aqui Né? Você fala assim Ah vou salvar aqui Né? Aqui que tá a pegadinha Né? Fala Beleza né? É só Mais antiga É só escolher Né? Por exemplo Ah vou escolher aqui 2004 Por exemplo Salvo Né? Né? É só Inclusive Aí você vai salvar Você vai fazer o que? Você vai Você pensa assim Ah já salvei em 2004 É só clicar aqui no No disquete No save né? Aí que tá o engano Se você clicar aqui no save O que que vai acontecer? Ele vai voltar a salvar Na versão 2018 Tá? Então o pessoal tem essa confusão O que que você tem que fazer? Pra configurar de forma Permanente É A versão É como eu falei aqui Ó Você tem que configurar Nas opções Ó No option Né? Comando option Deixa eu colocar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É bem simples Ó Você vai digitar OP De option Ó Vai clicar Aí aqui ó Você vem Open save Ó Na terceira aba Tá vendo aqui ó Open save Aí aqui ó Você faz o que? Aí aqui você coloca A versão que você quer Tá vendo? Ah eu quero 2004 Beleza Dá um Aplicar E um ok Agora Se você fosse salvar O arquivo Novamente ó Salvar como Olha que legal Automaticamente Ele já Configura Na versão mais antiga Que você colocou Então aqui beleza Você pode salvar E mandar brasa Aí Aqui eu só vi em 2004 Aí aqui ele vai conseguir abrir Ó Tô no outro caso de 2007 Vou abrir Tá vendo? Porque eu só vi em 2004 Então tem que tomar esse cuidado aqui Com a questão da É que a gente tem uma palavrinha chata Que é chamada de É O nome né O nome Do que eu falei É a tal da Retro Nome disso né É a retro Retro de antigo né Compatibilidade O que é a retrocompatibilidade? Um arquivo Um programa Antigo Não abrir Não abre né O arquivo Do mesmo Programa Mais novo Tá Isso que é chamado de Retrocompatibilidade Tá Então o AutoCAD Não é um programa Retrocompatível Você tem que salvar O arquivo Tá Professor Hoje tem esse problema Oi Eu salvando Essa versão 2004 Eu vou conseguir utilizar Ele em qualquer versão? Não Você vai conseguir usar Em qualquer versão Que seja Até 2004 Vamos supor Se você salvou em 2004 É difícil Em 2002 Se você salvou em 2004 Ele não vai abrir em 2002 Ah entendi Mas ele A versão nova Não abre em qualquer um Então É que assim Na medida que o tempo Vai passando Vai difícil Você ter um computador Muito antigo Então o que eu faço Eu costumo salvar Na versão 2007 Porque é muito difícil Alguém ter um AutoCAD Mais antigo que isso Entendeu? Muito difícil Eu costumo salvar Na versão 2007 Entendi A chance de alguém Não ter esse programa É 99% De chance de não ter Tá Beleza pessoal? Então isso que eu queria mostrar Para vocês Muita gente me pergunta Ah professor Por que a tela preta Do AutoCAD A tela preta É porque É Pessoal É porque Não é porque É mais bonito É porque A tela preta Ela cansa menos A vista Para desenhar Quando o fundo É branco Você tem dificuldade Encontrar cores claras Quer ver um caso Aqui Tá vendo que a janela Está em amarelo Aqui Você pode também Configurar a cor do fundo Você vem aqui No Options Aí você vem aqui Em Display Segunda aba Display Tá vendo? Display Aí aqui você vem Colors 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 Tá vendo aqui Tá black Eu vou colocar white Tá? Olha o que vai acontecer Minha tela ficou branca Só que eu pergunto Para vocês Vocês conseguem ver Com clareza o amarelo? Ó Da janela Ó Tá vendo? Fica mais difícil Tá vendo? Você já tem mais dificuldade Tá vendo? Se você pega uma corzinha Muito clara Por exemplo Esse cinza mesmo Ó Mas dependendo da cor Ó Tá vendo? Você tem uma certa dificuldade Para enxergar Tá? Por isso que a gente faz o que? Para desenhar Você desenha no módulo Né? Que é a cor preta Deixa eu voltar aqui Color Black Ou seja O que a gente chama de layout Aí sim Para imprimir Você usa A cor branca Que é mais fácil Tá? Mas isso eu vou explicar Para vocês Na parte de impressão De plotagem Tá? Mas é só para vocês Entenderem Por que o preto O preto Ele é mais fácil Para identificar as cores Cansa menos a vista também Tá? Beleza? Posso continuar aqui Pessoal Com as dicas? Pessoal Pode sim Professor Vamos lá Pode sim A quarta dica É a questão da Da limpeza Tá? Limpeza Como assim limpeza? Muita gente Inclusive os professores Não sabem disso Tá? Mas isso daqui É o que? É você deixar o arquivo Mais leve E menos Como posso dizer Menos Suscetível Da problema Da erro Porque o AutoCAD Como ele é um programa pesado Tem o famoso Se vocês virem aqui na internet Tem o famoso Fatal Error Do CAD O que é o Fatal Error? Você está trabalhando Do nada Do nada Vem essa tela aqui Tocar de fecho Aí você perde tudo aquilo Que você estava trabalhando É comum acontecer isso Você tem muita Muita página aberta O famoso Fatal Error Error Fatal Então o que você faz? Você pode dar alguns comandinhos Para minimizar isso Para você ficar mais seguro Entendeu? Para você ficar mais tranquilo Qual que é? Eu vou colocar aqui Limpeza e segurança Na verdade Então na verdade A gente tem Três comandos Facilitam isso Para a gente Então vamos lá O primeiro comando É o comando de limpar Tudo aquilo Que você não está usando No desenho Cores Blocos Enfim Tudo aquilo Que você apagou E não está usando mais Você não está aparecendo Na tela Mas está na memória Do arquivo É o lixo Vai acumulando lixo Então para você limpar Esse lixo Você vai digitar Isso aqui O RG Purge Aqui O Purge Ele tinha essa janelinha Que ele mudou No AutoCAD mais novo Mas basicamente É o seguinte O que você vai fazer? Você vai ir clicando Nesse botão aqui Está vendo esse botão aqui O Purge em inglês É limpar Você vai clicando aqui Ele vai perguntar Você quer limpar tudo? Você quer Sim Purge Au Às vezes Ele pergunta Você vai clicando Até o botão Não está mais habilitado Aí quer dizer o que? Aí sim você Limpou tudo Do seu arquivo Então Purge Esse aqui é o primeiro comando O outro comando É o que? É o comando Audit De auditoria Você vai digitar A-U-D-I-T Audit Tá? Ó Audit Então entra Aí ele vai perguntar Para você Aqui na Barra de comando Fix and error Ou seja Fix é corrigir Quer corrigir os erros detectados? Yes Coloca yes Aí ele vai fazer Uma varredura Aqui no sistema Está vendo aqui? Ele vai ler Desenho por desenho Está vendo? E aí o que tiver de erro Ele vai falar Erros encontrados Zero Erros corrigidos Zero Então Ele vai corrigir os erros Tá? Esse daqui É o comando Tá? Então basicamente Tem dois Na verdade são três comandos É o audit Comandos Audit Purge E o recover Que eu vou explicar agora O que é recover em inglês? É recuperar Recover O recover Ele faz o que? Ele faz uma limpeza No arquivo Só que ele faz uma limpeza Mais profunda Uma limpeza mais Mais robusta Né? Então o que acontece? Você está trabalhando Com o seu desenho aqui E tal Travou né? Deu fatal erro O arquivo fechou do nada E o que acontece? O arquivo pode se corromper Então O que você vai fazer? Então imagina Vamos supor que aqui Meu autocad Deu pau Deu alfa Aí Quando você abrir o CAD Ao invés de você abrir Diretamente o seu arquivo Que você estava trabalhando Você não vai abrir ele De primeira Você tem que fazer Um passo antes Que é o recover Tá? Porque as vezes que acontece As vezes o arquivo Não está corrompido Mas Por ter dado esse problema E você tentar abrir Ele corrompe Entendeu? Ele corrompe no processo De abertura Muitas vezes o pessoal Não sabe disso também Então ó Anotem isso daí Quando vocês Sempre quando o arquivo Se fechar do nada Ou autocadro se fechar do nada Não abra o arquivo De uma vez Tá? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte Em vez de você vir aqui no open Você vai vir aqui ó Draw Utilis Tá vendo aqui ó? Draw Utilis E aqui ó Tem a opção do recover Aqui ó Recover Recover Clica no recover Ó Recover Recover E aí sim Você procura o seu O seu arquivo Tá? Porque ó Ele vai fazer uma varredura Tá vendo? Ó Olha só Mesma coisa do audit Tá vendo? É uma varredura Só que mais pesada Tá? Aí beleza Aí você fica com a segurança Que seu arquivo Não vai ser danificado Tá? Então Eu vou até Eu vou até Colocar aqui uma dica mais Que é o seguinte ó Assim Caso O autocad Feche Feche Sozinho né Que é o fatal error É Abra O arquivo Pelo comando Recover Né? Que é o que? É o file File Recover É File mais Recover De novo né? Você vai duas vezes lá Beleza? Porque Assim evita A chance O arquivo se corromper Essa dica aqui é bem interessante Porque as vezes Você corrompe o arquivo Não por o AutoCAD ter fechado Mas por você ter tentado Abrir ele de forma automática Aí o arquivo corrompe Aí você perde ele Você não consegue abrir Então fica essa dica Caso o AutoCAD feche sozinho Abra o arquivo pelo File Draw Units Procura o Recover aqui Aí você abre o arquivo Ele vai fazer a limpeza Beleza? Então aqui a gente tem as 5 dicas O que mais eu posso falar para vocês Uma dica importante Você está trabalhando E você fecha sem querer A barra de comando Está vendo? Sem querer você fecha Tá? Você fala caramba Fechei a barra de comando Como é que você faz Para trazer ela de volta? Você vai apertar Control 9 Ela apareceu Então se você fechar sem querer Você aperta a tecla Control Mais o 9 Aí você abre de novo A barra de comando Então aqui Caso A barra de comando Assuma Apertar Control Control Mais As vezes acontece o que Pessoal Também As vezes acontece do Cagem Isso daqui Quando você abre o arquivo Ele abre assim Assumiram Assumiram As Os botões Na verdade Na verdade É só você vir aqui Na setinha Do lado direito Aqui Na setinha branca E clicar aqui Até aparecer Tá bom Essa setinha branca Aqui Ela esconde Beleza Agora se por acaso Mesmo você Não aparecer As Os botões Aí você tem que fazer Uma outra coisa Que é o que Deixa eu Voltar aqui Você vai ter que fazer o seguinte Você tem que reconfigurar A área de trabalho Aí você vem aqui Nessa engrenagem Aqui Tá vendo Aqui tem a engrenagem Aqui embaixo Aqui Tá vendo Aqui tem as opções Então você tem a opção De draft annotation Que é essa interface Normal 3D básico 3D modeling E tem o tocar de clássico Tá vendo aqui Eu coloquei o tocar de clássico Olha o que vai acontecer Ele vai ficar com Uma aparência muito parecida Com a do 2007 Tá vendo Tecido Mesmo comandos Tá Agora Então Por que eu estou falando isso Se por acaso Não aparecer Os botões O que você faz Você vem aqui Na engrenagem Aqui embaixo Que é chamado Workspace Tá Aí você clica Em uma qualquer E volta Para que você estava Que no caso É o draft annotation Você volta aqui Clica de volta Que aí Geralmente ele volta Na configuração Tá Então essa dica aqui É caso Os botões sumam Né Então Vamos lá Dica 7 Caso os botões De cima sumam Clicar na Da engrenagem Embaixo Tá Então aqui ó Sumiu Vem aqui na Workspace Clica aqui na Engrenagem Coloca uma Qualquer aqui Qualquer uma Que não seja O draft annotation Por exemplo 3D Aí ele vai Ele vai Para a Interface Do 3D Aí você volta Para a Interface De 2D Para o draft annotation Tá O draft annotation Tá bom Então beleza Essas dicas Que eu passei Para vocês É mais assim Dica de configuração Tá Caso vocês Passam por algum Problema Alguma perda 80% Dos problemas Vocês conseguem Se virar por aqui Pelo que eu falei Tá Ah e tem mais um Importante Que é isso aqui Isso aqui é muito Importante É É o seguinte O AutoCAD Ele faz um backup Ele salva um arquivo De segurança Como se fosse O step Do pneu O pneu furoso Tem um Standby ali Então é a mesma coisa Se você digitar aqui OP E dar um enter E Essa aqui Acho que é a dica Mais importante Ó Você vai vir aqui Open e save Tá vendo aqui Open e save Presta atenção No que eu vou fazer aqui Quando vocês abrirem Esse AutoCAD Pela primeira vez Tá O que você vai fazer Você vai vir aqui Em options Open e save Tá vendo aqui Ó Essas três letrinhas Aqui ó AC cifrão Né Isso daqui É o arquivo backup É o arquivo temporário Tá Aqui você vai mudar Ó Você não vai colocar AC cifrão Porque nesse formato aqui O AutoCAD não aceita Fazer o backup Você tem que colocar isso aqui Ó SV cifrão Tá Ó SV cifrão Tá Tem que ser SV cifrão Dá um aplicar E dá um ok Tá Por que? Imagina que você está Trabalhando aqui Aí vamos supor que Travou Deu fatal error Você não tentou Falou que o arquivo está corrompido Às vezes acontece Ou seja Você fala Perdi meu desenho Né Não consigo abrir O que você vai fazer? Esse daqui é o último recurso Você vai ter que ir na pasta Do Windows A pasta Temporários Porque lá vai estar O arquivo backup Para o AutoCAD salva Que é esse arquivo que eu mudei aqui Que é o SVS Né Então vamos lá Você está trabalhando aqui Fechou Então olha o caminho Que você vai ter que fazer Você vai vir aqui No Windows Vai vir aqui Na unidade C Né Aí você vai vir Em usuários Tá Usuários Aí no caso aqui Você vai vir no usuário Que você está Né No meu caso é Bruno Aí aqui ó Você vai vir aqui Em app data Tá vendo que a pasta aqui Ela está transparente Oculta Tá É uma pasta oculta Você vem aqui em app data Vai vir aqui em local Tá vendo aqui ó Local E aqui no local Você procura a pasta temp De temporários Tá Ó Aqui Vai estar O arquivo Temporário O arquivo de backup do CAD No caso No caso ó Olha só Tá vendo aqui ó Ó Redo Tá vendo aqui ó Esses arquivos com ac O ac cifrão São os arquivos temporários Ó Eu vou filtrar aqui O tipo Ó Tá vendo aqui ó São os arquivos São os arquivos Os arquivos de backup Tá Então no caso aqui Eu vou salvar o meu arquivo de novo Ele aparecer lá Tá Porque o AutoCAD Ele salva o programa A cada determinado intervalo de tempo Ele salva nesse arquivo aqui Geralmente ele salva a cada 10 minutos Então aqui ó Se você vir no options Você pode configurar isso Tá Ó Cadê Cadê Aqui ó Tá vendo aqui ó Tá 10 ó Ó Ó Automatic save Salvamento automático Então quer dizer que a cada 10 minutos O AutoCAD vai salvar O arquivo Só que ele não vai salvar o arquivo que você tá trabalhando Né O arquivo Original Esse 10 minutos ele vai salvar o arquivo De backup Esse arquivo aqui na pasta temporada Ele vai salvar aqui Tá Então qual que é a dica Eu costumo colocar 5 minutos Tá Por que Na medida que você vai pegando prática com CAD Às vezes 10 minutos você fez muita coisa Né Então é bom colocar 5 Tá Então aplicar E beleza Queria que ele aparecesse aqui pra vocês verem Né Ó O que que vai acontecer Imagina que o arquivo O arquivo Fechou Né Ó Vou fechar o arquivo aqui Pravo Ele não apareceu aqui É porque teria que esperar 5 minutos Mas enfim O que que a gente pode fazer É Pra você abrir o arquivo Tá vendo aqui que ele tá como Ó SVS Ó Ó Você vai renomear ele Só que você vai tirar o SVS E vai colocar o DWG Entenderam Você vai tirar o formato SV cifrão né SVS E vai colocar O DWG E aí você abre o arquivo Ó É que no caso Foi um arquivo Que eu tinha aberto Sem nada Tá Mas no caso Essa aqui é uma Uma alternativa Se caso o seu Seu desenho Trave Você não Nessa parte Aqui nesse caminho Ó Computador Disco local Usuário O seu nome App data Local e tempo Procura o nome Do seu arquivo Ele vai tá com o código Na frente né Tipo normal E aí você faz o que Você pega aqui ó E renomeia o SVS A DWG Que aí você consegue Recuperar Uma Não a versão mais Recente Mas a versão dos últimos 10, 5 minutos Tá Essa dica aqui É bem interessante Pra você não perder o arquivo Tá Então beleza Deixa eu voltar lá Essa aqui eu vou escrever Então a dica 8 Para Corrompido Ir até O diretório Eu vou copiar Aqui o diretório Nesse diretório Aqui Tá Vou copiar Colar Aqui no bruto Eu vou colocar Nome do usuário Tá Pra vocês saberem Ele vai ser o nome Porque as vezes o computador Tem vários usuários Então você tem que colocar O nome do seu usuário Tá Vem até no diretório Procura Seu projeto E renomeia E Renomeia Tirando Tirando SV cifrão E colocando DWG Aí Só abrir o arquivo Só abrir o arquivo E salvar Novamente Tá Beleza Ó Isso aqui eu vou até Vintar de outra cor Pra Feza Tá bom Então aqui ó Eu vou bater um print Da tela E vou colocar aqui na No chat Aí vocês compartilham Entre vocês Nos grupos Sei lá Tá Pra servir como Professor Depois que você me passa Seu WhatsApp Fazer um grande favor Passo A gente fez Tem um grupo Com todos os alunos Todos os professores E Vamos manter assim Por enquanto Até que seja necessário Criar um pra cada professor A gente pretende fazer isso Ó Ó Ó Pessoal Tá aqui ó Eu coloquei aqui no No chat Ó As dicas Tá bom Pra vocês procurarem Tá bom Beleza pessoal Então Por hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês tem mais alguma dúvida Na próxima aula a gente começa O AutoCAD Se tiver algum problema aí Vocês me procuram Eu vou tentar ajudar vocês aí Da melhor forma Tá bom Ok Tá joia Beleza pessoal Então Tá bom Eu vou encerrar aqui A gente volta Então semana que vem Tá bom Tá joia Beleza pessoal Obrigado Boa noite Um abraço Até a próxima Muito obrigada Boa noite Pessoal Até mais Boa noite Gente Boa noite Boa noite a todos Boa noite 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 Obrigado.